Música Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje Como morreu a cantora Whitney Houston Whitney Elizabeth Houston foi uma cantora e atriz dos Estados Unidos Ela nasceu no ano de 1963 em New Jersey nos Estados Unidos E foi uma das cantoras mais populares dos anos 80 e 90 Entre as suas músicas mais famosas estão I Always Love You, I Have Nothing, Greatest Love Of All, I Wanna Dance With Somebody Entre várias outras músicas Ela também foi atriz e protagonizou os filmes O Guarda Costas, Um Anjo Em Minha Vida, Cinderella, Sparkle, O Brilho de Uma Estrela Entre vários outros filmes Ganhou diversos prêmios ao longo de sua carreira, tanto como cantora, tanto como atriz E é conhecida como uma das melhores vozes da música Ela teve vários problemas pessoais ao longo de sua vida Muitos deles agravados devido ao uso de substâncias ilícitas O que acabou levando a sua morte precoce no ano de 2012 aos 48 anos de idade Após se afogar na banheira do hotel onde estava Ela morreu em Beverly Hills, na Califórnia E sua morte chocou o mundo inteiro Apesar do tempo passado Whitney Houston ainda segue sendo lembrada, escutada e assistida Principalmente quando o assunto é moscas E filmes antigos Anos 80 e 90 E você o que acha? Comente aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima E até a próxima